Hoje vamos pra longe, hoje nós vamos para a Itália E o enigma de hoje vai ser Pimpom da galinha, pitadinha de trás pra frente e versão italiana Vamos ver agora pra ver se a gente trocar alguma coisa Pra ajudar a encaixar esse quebra-cabeça e desvendar os mistérios que tá acontecendo E eu preciso da sua ajuda pra gente desvendar esse mistério Mas primeiro, antes de você esquecer, deixa aquele joinha pra cima Aproveita se você não vai clicar na esquerda nesse botãozinho aqui embaixo e inscreva-se E já que é vizinho, ativa o sininho, tchim tchim Vamos lá agora assistir e decifrar esse enigma pra ver se a gente encontra alguma coisa Produção, pode rodar! E aí A CIDADE NO BRASIL Música Música É, esse negócio tá indo muito longe Coloca aqui embaixo nos comentários aquilo que você encontrou Pra ajudar a gente a encaixar esse quebra-cabeça E aproveita também e deixa aqui embaixo na sua sugestão Pra gente colocar o vídeo e verificar o que tá acontecendo E é isso aí, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau